Marcelo Castilho traz as informações pra gente sobre... Hoje sai o resultado do FIES, não é isso, Marcelo? Bom dia pra você. É isso mesmo, Renata. Bom dia pra você, bom dia a todos. O resultado do FIES e do PFIES estará disponível na internet, na página do programa e nas instituições de ensino superior participantes. Nessa edição serão ofertadas 46.600 vagas a juros zero. Os estudantes selecionados no PFIES devem comparecer à instituição de ensino para validar as informações prestadas na hora da inscrição, a partir de hoje. Já os selecionados na modalidade FIES devem complementar a inscrição no período de 10 a 12 de julho. A modalidade FIES com juros zero é para os candidatos com renda mensal familiar per capita de até 3 salários mínimos. O aluno começará a pagar as prestações respeitando o seu limite de renda. Já a modalidade chamada de PFIES é para candidatos com renda familiar per capita entre 3 e 5 mínimos. Lembrando, o endereço do FIES na internet é fies.meg.gov.br. Renata, é com você. Obrigada pelas informações, Marcelo.